Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônicaparatudo.com Como é que a gente anda com essa telinha aqui, hein? Olha, a gente já começa com certas dificuldades, né? Não sei também. Ah, consegui descobrir. Beleza, vou botar aqui do ladinho, pra que vocês não tenham que ficar olhando pra minha cara, porque isso aqui não é o ponto principal, ok? Pessoal, primeiramente, sejam muito bem-vindos. Fiz uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos aqueles que estão aqui. Canal Eletrônica Para Todos no YouTube, eletrônicaparatudo.com, nosso blog.net.org. E eu tô gravando esse vídeo, pessoal, pelo seguinte. Nós fizemos uma live super interessante. Foi uma das melhores lives que a gente gravou aqui no canal. Tá aí, tá em envios lá. Entra no nosso canal no YouTube, youtube.com barra eletrônica para todos. E é só procurar lá. O nome da live foi falando sobre eletrônica. Um bate-papo... Bate-papo sobre eletrônica. Vamos descontra aí. Pessoal, foi super interessante. Pessoal aí, super bacana. E aí a gente vai ter realmente um papo interessante. Mas é o seguinte. Ali a gente também falou, nessa live, sobre a nova plataforma de financiamento coletivo chamada padrim.com.br. Padrim é P-A-D-R-I-M. De padrim. Ou seja, seria padrinho. Mas eles se inventaram, blá, blá, blá. Virou padrim. E a gente tá... Nós aqui do Eletrônica Para Todos, o projeto tá lançado lá. Já faz alguns dias. Agora, hoje, dia... Vai dar dia 1º de maio de 2020. Ainda estamos na pandemia. Tristemente. Ainda estamos na quarentena. Tristemente. E... Temos esse projeto novo rolando. Graças a Deus. A gente tá com saúde. Espero que vocês também que nos assistem agora. e... Aqueles que podem e querem e desejam contribuir de alguma forma financiando coletivamente. Ou seja, o que significa isso? Não é todo mundo dar 100 mil reais. Mas é você oferecer aquilo que o teu coração diz que você pode. Porque aqui não podemos ser patrocinados por algo que você tá fazendo um sacrifício. Aí não é legal. Por bem, o vídeo de hoje eu tô gravando porque surgiram dúvidas de alguns inscritos no canal YouTube. Tanto inscritos também no blog, no Instagram, no Facebook. E que tiveram dificuldades em entender como funciona a plataforma do Padrim. Nosso amigo Adriano, por exemplo, ele não conseguiu. Mas ele quer muito apoiar. Cara, gente finíssima. A gente participou da live que ele também tava lá presente. E foi um bate-papo super interessante. Por bem. Então, eu resolvi gravar esse vídeo pra quê? Pra aqueles que querem contribuir com o canal, querem fazer parte aqui em primeiro lance, querem até ter sessão de Skype comigo, participar do grupo do Telegram comigo, WhatsApp privado comigo, beleza. Não sou muito importante não, hein, pessoal? Sou só o porta-voz. Mas resolvi gravar esse vídeo pra ensinar como se associar, como financiar coletivamente pela plataforma Padrim. Por bem. Então, agora, esquecendo a minha cara feinha, a gente já está aqui na plataforma Padrim. Mas eu vou abrir uma nova janela pra que vocês possam saber. Vou digitar. Olha pra barra de endereço. Padrim.com.br barra ó, ponto com ponto BR ponto BR barra eletrônica para todos. Tá vendo aí, pessoal? Vou clicar com o mouse aqui, ó. Eletrônica para todos. Enter. Pronto. Aí, meu amigo Adriano e todos os demais entram na plataforma Padrim que está aqui, ó. No canto esquerdo. Superior esquerdo. Padrim. Eles escrevem de uma forma brincadeira aí, não é mais. E está aqui. Aqui eu explico, ó. Tudo sobre o projeto. Como começou. Como vai ser. É um resumo, claro. Quem quiser saber mais, acessar agora www.eletronicaparatodos.com. Ah, Rodrigo, eu não quero dar... Beleza. Eletronicaparatodos.com que é o nosso blog. Lá tem o Sobre Mim. E assim vocês vão saber. Para quem está chegando agora e não conhece o Rodrigo Costa aqui que vos fala, vai saber mais. Mas aqui eu falo sobre o projeto. E aí, o detalhe, Adriano e todos. Vem aqui na lateral direito, ó. Aqui. Apadrinhar minhas recompensas. E, ó. As recompensas, ó. Estão aqui. Ah, Rodrigo, eu só quero ajudar. Nada mais. A partir de R$7,00 por mês. Está aqui. O que eu ganho? Está aqui embaixo. Aí vem a outra forma de apadrinhar e a recompensa. Dúvidas para quê? Está lá, ó. A partir de R$17,00 por mês, pessoal, é menos de R$1,00 por dia. É menos de R$2,00 por dia. Esclarei essa dúvida, blá, blá, blá. Não vou detalhar aqui agora. Tá. Depois vem recompensa. Gerando conhecimento. R$47,00 por mês. Pô, Rodrigo, é menos de R$3,00 por dia? É, claro que é. Tá aí. Tem acesso até o grupo fechado no Facebook, hein? E o grupo é para ser humano. É para a gente falar e se ajudar. Não é para ninguém ficar dando de doutor ou mestre. Beleza? Depois vem consultoria express. Aí já é um outro valor e tem direito a outras coisas. E por último vem consultoria completa e tal. Pode ser que agora, você que esteja vendo esse vídeo, não sei qual período, tomara que depois da pandemia do Covid-19, já tenhamos aumentado o número de recompensa ou talvez até diminuído e o valor esteja até mais favorável ao teu bolso de acordo com a recompensa. mas nesse momento dia 1º de maio de 2020 1 do 5 2020 é o que temos para agora. Então, pessoal. Ah, pera aí, Rodrigo. Beleza. E esse vídeo? Esse vídeo é para ensinar como se inscrever. Eu vou inscrever a... Eu vou me inscrever a diretora, qualquer um, aqui para começar do zero. Então, vamos lá. Já entrei no canal. Tá aí. Aqui na barra de endereço. Tá aí. Agora, vamos lá. Ah, eu quero apadrinhar. Vou diminuir aqui essa tela para ficar menor. Beleza. Ah, Rodrigo, é muito pequeno. Tudo bem. Então, tá aqui. Pronto. Vamos deixar melhorzinho. Apadrinhar. Olha aqui. Clico em apadrinhar. Vamos lá. Perdoa a lerdeza da internet. Aí, vamos lá. Eu quero ajudar como? Eu quero apadrinhar como? Eu quero ser um padrinho ou uma madrinha como? Olha lá. Selecione o nível de recompensa e o valor da sua contribuição. Beleza? Poxa, Rodrigo, então quer dizer que eu posso escolher o valor da minha contribuição? Pode. Mas já não existem valores pré-determinados? Olha aí onde o Rodrigo está mostrando agora. 7, 17, 47, 47. Ah, Rodrigo, mas eu quero 20, cara. Não abro mão. Beleza. Bota aqui, ó. 20. Olha lá. Está aqui do lado. 20 reais por mês. Beleza? Mas, vamos considerar que você quer seguir as recompensas que tem aqui no padrinho. Então, vamos lá. Ah, Rodrigo, peraí, peraí, peraí. Eu quero fazer parte do grupo fechado. Bom, então agora, nesse momento, eu vou colocar a diretora fazendo parte do grupo fechado no Facebook. Rodrigo, mas eu não sabia que tinha um grupo fechado. Temos. Já criei. Tem poucos? Claro. A gente mal começou. Então, eu vou botar a diretora agora como inscrita no grupo fechado do Facebook. Então, ela vai querer o quê? Ah, só ajudar? Não, ela quer um pouco mais. Ela quer dúvidas para quê? Porra, eu posso tirar dúvida aonde? E, como ela já está aqui do lado do Rodrigo, ela não precisa de uma sessão exclusiva, ou acesso exclusivo, porque ela já está comigo. Mas, para quem não está, pode ser. Então, dúvidas para quê? Selecionou aqui. Olha lá. Adriano, meu amigo, que está aí e aqueles que tenham dúvidas. Pronto. Está aqui. Ela selecionou. Dúvidas para quê? A partir de R$17,00 por mês. É o que ela vai pagar. Beleza? Ah, então, selecionei. E faço o quê, Rodrigo? Confirmar. Pronto. Vamos ver. Espera a internet colaborar. E... Apareceu o quê? Eletrônica para todos e tal. Divulgue. Você apoiou o Eletrônica para todos. Gratidão. Abraço e tchau. Bom, então, agora, nesse momento, um e-mail foi recebido. Vamos ver? Está aqui, ó. Está aí, ó. Chegou o e-mail para a diretora. Está aqui. Seja muito bem-vindo. Acesso tal, tal, tal. Rede social. Beleza. Está aí. Chegou o e-mail. Chegou o e-mail. E ela está lá contribuindo com R$17,00 por mês. Mas, Rodrigo, peraí. E agora? Como é que paga? Bom, vamos ver. Bom, pessoal. Seguinte. Está aí. Ela quer contribuir com R$17,00. E aí, a gente tem que esperar o seguinte. Um minutinho. Chegou o próximo e-mail. Vejam aqui pela hora, ó. Três e dois. É isso mesmo. A gente está desperto aqui ainda. São três e dois da madrugada. Tá? E depois vem um obrigado. Bacana. Primeiro com ela. Um obrigado. Mostrando o que ela vai ter direito. E, claro, o nosso agradecimento. Eu agradeço mesmo, tá? Por você acessar e ajudar o canal a se manter, né, pessoal? Esse é muito sério. Então, está aí. Tem aqui as redes sociais, o contato. E aí, chegou esse e-mail, que é o principal, ó. Às três e três da manhã. Ah, Rodrigo Isoto. Está aqui, ó. Três e dois. E esse? Três e três. Lembrete de fatura para Rodrigo Costa. Tá? É? É para a diretora? É. Mas é que eu estou acessando pela minha conta. Então, dá na mesma. Dá na mesma mentira, mas é como se fosse. Esse é um alerta automático enviado por Padrim para lembrar do vencimento e tal. Então, a fatura gerada no dia 1º de maio, como eu falei para vocês, ela vai vencer no dia 6 de maio. Posso pagar antes? É o que a gente quer fazer agora. Nome, blá, blá, blá. Ó. E o projeto. Eletrônica para todos. A nova coisa digital. E o valor. E agora está aqui embaixo, ó. Pagar fatura agora. Agora, está aqui, ó. Vamos clicar. Pagar fatura. E vamos ver o que dá. Está aí, ó. Forma de pagamento. Boleto bancário. Blá, blá, blá. Status pendente. Mês de referência tal. O processo de assinamento bancário. Pode demorar até dois dias e tal. Blá, 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 blá. Pronto. Acabou. Está aí. Boleto bancário. Pessoal, por que boleto? Pode ser cartão? Eu, sinceramente, não vi ainda. Mas eu sei que pode. Mas o boleto é para quê? Para que ninguém fique trancado aqui. Se você amanhã não achar que vale a pena bancar o projeto eletrônica para todos, você é livre. Fique livre. Um abraço e obrigado pelas tuas contribuições. Mas eu espero que seja sempre útil e que esse valor seja irrisório no teu bolso. Que seja um valor baixo. Para que quando você sente na tua bancada, no teu espaço, você pegue o teu momento para raciocinar o circuito. Eu posso lembrar que o eletrônica para todos é para todos. Não só para alguns. Mas, Rodrigo, eu estou pagando. Então, eu sou todos aqueles alguns também que não podem pagar. Alguns também que não podem pagar. Também tem certo acesso. Não todos que você tem. Mas sem acesso, ninguém fica. Não aqui. Mas no YouTube, sim. No blog, na fanpage, por aí vai. Então, a gente pode clicar aqui. Visualizar a fatura. Vamos ver como é a fatura juntos? Está aí. R$17,00. Banco Bradesco e tal, tal, tal. Imprimir. Podemos imprimir. Pan. Aí, ó. Está aqui embaixo. A fatura está aí. E aí, a gente clica para baixar para o computador. Aqui. Aí, eu baixo. E cadê a fatura? Está aqui, ó. Está a fatura aí. A fatura está aqui. Paga-se pelo código de barra, que está bem aqui. R$17,00. Pronto, pessoal. Simplesmente isso. Você pagou o boleto. Beleza. Vai receber mensalmente. Se eu voltar, Rodrigo. Está aí, ó. Acabou. Está aí, ó. Pendente. Enquanto está aqui em cima. Veja aqui, ó. Está pendente. Quando você pagar, vai estar ok. Gente, então tem. Ah, emitiu uma nova fatura para o mês atual. E cancela a fatura pendente, se houver. A partir daí, é isso. Então, pessoal. Espero que seja simples e fácil de entender a partir daqui. Adriano, se teve dúvida, bacana. Adriano, agradeço muito. Porque ele até pediu boleto no e-mail. Mas se não conseguir por aqui, e você também que não consiga, a gente faz por você. Porque o apoio de vocês é muito mais importante que qualquer burocracia ou dificuldade. Então, é isso. Está aí. Plataforma Padrim. Eletrônica para todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.